Dessa vez eu venho com uma dica e não gameplay pra variar Então galera, eu venho com uma dica aqui, é o seguinte Vocês já conhecem essa telinha chata aqui né Quando vocês querem conectar, né, pra jogar um encontrinha, bate um duelo e fica nessa porra aqui toda vida né Então, eu fiz uma configuração aqui no meu roteador e pô, ficou beleza cara, até agora não falhou nenhuma né Então como que eu fiz isso? Primeiro vocês vão aí acessar o menu do seu roteador Eu não vou estar falando disso porque isso aí pode variar de roteador pra roteador Daí vocês veem aí, geralmente o endereço tem embaixo do próprio roteador mesmo, beleza? Isso aí a gente vai pular Então o que que acontece? Vocês vão aqui ó DHCP Redirecionamento Porta, vocês vão estar selecionando aqui ó Porta de disparo né Aqui no meu tá isso né Aí vocês dão uma pesquisada mais a fundo aí Aqui é uma dica pra poder ajudar vocês aí Beleza? Então É, você vai adicionar aqui, vai tá né, não vai ter nada Você vai adicionar aqui, novo Aí vocês vão, é, tá colocando aquela configuração lá É, que tá aqui Que já tá pré-estabelecida Vou mostrar aqui pra agilizar Eu vou botar a porta de disparo 7000 Que é a porta de saída lá do Do Fightcade Vocês vão botar TCP Né E a porta de entrada é 6000-6009 A porta, aí vocês vão botar UDP Habilitado E aqui vocês deixam É, aplicações comuns Vocês deixam em branco Nem mexam Salvar Certo Aí vai tá assim ó No roteador de vocês aí Habilitado Galera, isso aqui Matou a pau Isso aqui Parou daquele lance da incompatibilidade Desconecta E sai, entra de novo Isso aqui resolveu Né Tem a situação do Firewall também né Pra fazer pelo Firewall Mas isso daí É um Talvez um outro vídeo Depende se vocês quiserem Então É Mais uma coisa que eu quero falar Nesse vídeo também Vou abrir aqui o emulador do Fightcade Né Esse é o offline E Vou mostrar aqui Galera Tá vendo aqui Shaolin É 891 De 1048 Então Eu tenho uma tech Que eu disponibilizo Lá no Aqui no No canal Que ela tem 200 e pouco Mas Fiquem tranquilos Tem todos os jogos Lá do Fightcade Só que tem Acho que uns 500 jogos a menos Eu tô com a tech Nova aqui Eu baixei um Suposto né Full set Né Porque se fosse full set Bate os 1024 aqui É um full set Acho que do ano passado Com 7 giga Deixa eu ver Eu vou mostrar pra vocês aqui É 7 giga e 65 7 giga e 650 mega Só as ROMs Tem um total de itens 2688 Mas é porque tem arquivos que precisa pra ROM rodar Então não é só ROM Por isso que tá grande assim o arquivo E o que eu disponibilizo É esse aqui ó De 4.70 Que é 4 giga e 700 mega É um pouquinho mais Porque tem um Tem um emulador que vai junto também Já no esquema Então Eu vou passar a disponibilizar Aquele de 7 giga e tal Que Pra Entrar mais jogos aí Né Eu vou botar no Google Drive Eu vou fazer o Upload E já vou tá disponibilizando aí Pro futuro Pro próximo vídeo Que Ou A próxima live Que tiver aqui no canal Então Era isso E A última coisa Que eu vou falar desse vídeo É o seguinte Galera Deixa eu ver aqui Pera aí Passei direto Pera aí Um minutinho só Aqui ó 98 Então é uma versão aqui Um release coreano Mas essa daqui É a que roda lá no Fight Cage Vocês vão dar um player Interessante Vale a pena a dica Então galera Essa aqui É a versão Lá do Fight Cage Do Arcade Aí vocês Por exemplo Vocês querem treinar Combos Alguma coisa Pra ver se pega Não pega Passa por dentro Escambau Mas aí Fica complicado Fica botando pra 2 Ou não É Aí vocês Faz uma Hot Kick De sempre Tem que ficar voltando Não Não precisa disso E como que se faz isso Segura Control F5 Aí vocês vão aqui Ó É Normal Bios Tá vendo Normal Bios Vocês vão aqui Normal Bios Universe Bios Aí vão aqui MVS System Vocês vão na caixinha aqui Ah é System Dá um OK É F3 Pra restatar o O emulador Vamos ver como que tá o áudio 30 Tá bom Então Já tá no modo Tem modo de treino Tem um practice aqui Já no esquema Pra praticar Aí barra direto Um esquema Esperar um pouquinho A barra encher Combozinho de morte 2 é morte Do cara E da bola Bom É isso galera É mais pra passar A dica mesmo Beleza É Tem um esquema Do Firewall Eu posso tá Fazendo um vídeo Aí mais explicativo Mais amigável Né É Como eu gosto de dizer A prova de burro Né Então É Fica assim Então galera Caso vocês tenham Alguma dúvida Né E ainda se não tiver Funcionado Eu faço O O vídeo Do Pelo Firewall Que tem também Um procedimento Que é quase o mesmo Né Beleza Que eu fiz Esse daqui Resolveu Tudo Acabou Entendeu Eu perto Olá Desafio E Consigo lutar Na hora Valeu Obrigado Quem assistiu Até aqui Então Nos vemos No próximo Vídeo Ou live Não sei ainda Falou Fui Tchau 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 Obrigado.